Tem uns boi aqui no terreno vizinho, deixa eu tirar aqui para ver se ela pega. Ah, pegando o pé de banana, não é que acaba sem vergonha. Olha quem apareceu família, Toto! Fala família, como é que vocês estão, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá certo? Bom, hoje está tudo bem, graças a Deus, né família? Passamos aí um final de semana maravilhoso, agora vamos começando uma semana maravilhosa, se Deus quiser, se Deus permitir, né? Só gratidão pela nossa saúde, gratidão por tudo, muito obrigado pelo carinho de sempre, sejam todos bem-vindos, né? A mais um vídeo aqui com seu amigo Toninho Neto, no sítio. Eita, que coisa maravilhosa! Toto hoje apareceu, ele estava meio adoentado, viu? Falei com a dona dele ali e ele estava meio adoentado o bichinho, apareceu uma feridinha aqui nele e foi crescendo em show, tá? O Max lá de lado, de lado do Max lá dele aqui em show, aí ela deixou ele trancado no canil para tratar dele. Ele apareceu hoje já bem melhor, mas bem abatido, né? Bem magrinho. Aí eu coloquei a ração aqui para ele, ela derreteu, ela bota a comida lá também, tá? Ele comeu lá e aí para aqui, aí já fez uma amizade, comeu e já foi-se embora. Então vocês viram que o Samara começou a fazer o canteiro, né família? O canteiro aqui do nosso sítio. Então eu coloquei, né? Essas madeiras aqui, eu e mozão, a gente colocou essas madeiras. E tem uma camada de terra, tá certo? E outra camada de esterco, né? De adubo para planta, já pronto, já comprei prontinho, tá? Então ó, já está todo preparadozinho. Aí eu vou plantar, tem essas mudas chinesas e essas 11 horas, tá? Que Maia deu um talento nelas, foi uma beleza. Tem ali uns pedacinhos também, aí eu vou espalhar por aqui, tá? Vou deixar espalhadinho, né? Vou dar uma espalhada aqui nessas mudas do canteiro. Depois a gente vai completando, vai enchendo. Eu trouxe até duas plantinhas ali que eu vou colocar aqui também. Olha quem chegou Maia! Olha a Maia, Toto! Né, Toto? Que Totozinho! Hein? Toto, Maia! Né, Maia? Né, Maia? Toto, Maia. Toto, Maia. Toto, Maia. Pegar essa plantinha aqui também, família do vaso, colocar ela lá também, tirar ela do vaso e colocar ela lá, vai dar um charme arretado ao nosso canteiro. E assim ficou pronto. Bom cafézinho, família, servidos. Eita, obrigado senhor, só gratidão, só o senhor sabe a gratidão. Café aqui da gente tem que ser um copão cheio, tem esse negodinho, metade do copo não. Mas eu na hora do almoço não tenho isso não. Eu como o que der vontade de comer, eu não tenho essa pescura de fazer arroz e feijão não. Eu adoro um feijãozinho, um negocinho, mas quando eu quero fazer uma comidinha diferente, às vezes eu não quero nem almoçar o lanche. É. Mas pense na delícia, viu? Um mesinho simples, né? Agora eu vou terminar de almoçar, pra ver se tá precisando de alguma coisa ali no canteiro, pra eu finalizar. Tá certo? Depois a gente ainda vai enfeitar ali ainda. É só tô cuidando aqui da parte mais grossa, né? E ainda vai ter um toque especial da minha esposa ali depois, tá? Tô doido pra fazer um negocinho ali, um suportezinho pra colocar essa rosa do deserto aqui, que tá num pote de plástico. Tô doido pra fazer alguma coisinha ali, pra tirar ela dali. Daqui a pouco a gente chega aí. Tô doido pra fazer alguma coisa aqui. Pronto, família. Terminei aqui o nosso canteiro. Ó. Isso aqui é rosa do deserto. Eu vou fazer uma... Vou fazer agora alguma coisinha aqui pra colocar ela dentro. Essa e essa aqui. Tá vendo, família? Essa rosa do deserto. Tá até caindo as florzinhas dela, normal, né? Ó. Aí eu vou fazer agora aqui algum cachotezinho aqui pra colocar ela dentro. Tirar ela dessa vasilha de plástico aqui. Aqui as nossas plantinhas, né? As que eu plantei, ó. Tava em casa. Essa aqui a gente ganhou da... Da mesma menina que deu a cachorra a gente. Ela deu pra gente. Tá? E aqui bora ver se vai pegar aqui que... Maiá destruiu tudo. Essa aqui também tava no vaso. Ó. Todinho aqui tava no vaso. Aí eu saí colocando aqui, espalhando. Essa aqui também é uma coisa linda. Tá ficando lindo. Pode ficar com as plantinhas aí tudo cheias de flores, né? As 11 horas, as chinesas. Depois eu vou comprar mais 11 horas pra colocar aqui. Enfeitar mesmo. Vai ficar lindo. E aqui eu tenho aquelas tarisquinhas, né? Que foi daquelas portas velhas que a gente tirou do quarto no começo. Que eu não joguei fora, tá? Aqui é um cabo, né? De negócio de poste. Então eu vou ver se eu faço alguma coisa aqui. Algum engenhargo aqui pra... Fazer... Colocar as plantinhas dentro aqui. Dona moça tá aqui, ó. Botei ela na corrente porque eu já botei os equipamentos ali. Né? Extensão. Aí ela adora morder. Música Música Pronto, já furei, né? Vamos ver aqui essa invenção se vai dar certo. Agora eu vou desenrolar aqui um pedaço desse arame. Que é até mole. Vai ficar... Se der certo do jeito que eu tô imaginando aqui, vai ficar bonito também. Vamos lá. Agarrou-se com um pedaço de madeira ali, eu tive que amarra ela de novo. Que é total, vai pra casa. Chega aqui, aí com... Bebe água, descansa um pouquinho. Um pedaço de madeira ali, vai dar pra casa. Aí ela quer ir atrás. A hora de montar. Então, família, coloquei nos dois. Tá? Tá? Tá os dois. O processo de montar é assim. Já não vai sair, né? Olha só. Agora a gente vai colocando assim, ó. Ó, bonitinho danado. Agora eu vou pegar aqui, ó. Aquelas cascas de coco que eu guardei. Vocês lembram? Tá ali guardada. Vou tirar essa parte. Vou tentar tirar. É ruim de tirar. Vou tirar essa parte aqui, ó. O pessoal usa aqui até pra tirar o tanino, né? Pra fazer... Fazer caqueira também com isso aqui, ó. Tá? Mas é um processo. Aí eu vou retirar aqui. Tentar retirar. E bater aqui, ó. Machucar essa... O martelo pra ir nas costas. Uma pedra. Bater aqui. Tá? Deixar bem molinho. Essa casca aqui do coco, ó. Aí retirei, né? Ó. Retirei a parte. E aqui eu vou... Opa, é como é duro. Aqui, ó. Aqui, ó. Coloquei duas talbinhas da mesma medida. Com parafuso. Tá? E aqui... Só pra ficar bonitinho, né? E pra não... Pegar areia, né? Pra não sair toda areia, né? Colocar cruzando aqui, ó. Um do lado, outro do outro. Um do lado, outro do outro. Ó, que bonitinho. Ficou top das galáxias. Pronto, ficou bonitinho. Depois eu faço naquele ali, ó. Eu ainda quero... Passar o ciscador ali. Quero apanhar... Umas pedras, tá? Porque o mato tá crescendo, né? Dessa semana choveu dois dias seguidos. Tá? Então, estamos em pleno verão. Fortíssimo. Mas... Graças a Deus, né? Graças a Deus choveu aí dois dias. Tá? Olha como é que tá. Bem verdinho já. É legítimo demais, gente. Pra crescer mato. Então, eu vou começar a tirar as pedras. Porque ali tem muita pedra. E... Quando eu for passar a máquina... Eu já vou passar no nível mais alto um pouquinho, tá? Não vou mais baixar do jeito que eu baixei. Tá certo? Vou passar... Deixar a grama sempre altinha agora. Aí pra ficar ela toda igualzinha, né? Pra ficar bem bonitinho aí. Tá? O medo é isso aí, ó. Que totó vai, ó. Aí ela vai também, ó. Busca ela no meio da rua. Que ela sai e os cachorros aqui... Tem cachorro solto do caninho. Olha a escada morder ela. Tá vendo essa danada? Passe. Passe embora. Dá pra corrente. É. Venha. Quando tá lá, você fica solta. Não gosto de ver ela presa, não. Aí. Tem que deixar ela presa mesmo. Pra educar. Venha. Chegue. Vem embora. Venha. Ela não... Novinha, gente. Não... É dela mesmo. Então tem que deixar presa mesmo. Tá? Uma horinha ou outra eu solto pra ela brincar. Mas. Totó vem. Aí quando vai-se embora, ela vai junto também. Fica doidinha quando vê um animal. Tá? Prefiro roçar o dia todinho. A bicha tá crescendo, família. Aqui é disposição demais, menina. Olha aí. Vem, Zadeio. Ei. Venha-se embora, viu? Se você for pra lá, eu vou botar você na corrente de novo. Se ligue. Pronto, família. Ó. Apanhar essas folhas porque fica caindo a chuva. Choveu muito. Esses dois dias. Então eu vou apanhar a terra como tá bem molhada. E aqui eu vou ter que inventar alguma coisa, família. Porque pra tá na enxada direto, não dá não. Essa semana eu vou bolar alguma coisa pra aqui. Pra tirar isso aqui com facilidade, sem estresse. Tá? Só passar aí que nem vassoura. Então eu vou bolar alguma coisa aqui. Tá? Que tudo pra ficar mais fácil é bem-vindo, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando que durante a semana, né, família? Eu tô aqui, né, me metendo mola. Pra final de semana aqui. Tá mais agradável, tá mais bonito, né, família? E é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Mais um vídeozinho simples aí com seu amigo Toninho Neto aqui no sítio, né, família? Mais um dia de rotina, né? Na verdade, né? Então, tudo de bom. Que Papai do Céu aí, né? Continue nos abençoando. Hoje e sempre, tá? E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Tchau, família!